Esses dividendos cada empresa distribui com uma periodicidade específica, tem empresas que é mensal, de forma mensal, tem outras empresas que é trimestral, tem outras que é semestral, tem outras que é anual, tem outras que nem distribuem. Como assim não distribuem? Vamos lá, existem dois tipos de ações, de empresas na verdade, de ações de empresas, tem ações de crescimento e ações de dividendos, tá? Ações de crescimento são aquelas empresas que geralmente não distribuem dividendos ou distribuem muito pouco, isso por quê? O que são os dividendos das empresas? São parte dos lucros das empresas. Então uma empresa que está com o olhar para crescer, uma ação de crescimento, o que ela faz? Ao invés dela pegar esse lucro que ela tem, a empresa, e distribuir para os seus acionistas, para os donos da empresa, o que eles fazem? Eles pegam esse dinheiro e reinvestem no próprio negócio, para eles conseguirem crescer o negócio. Ou seja, para eles conseguirem construir mais centros de distribuição, mais fábricas, aí vai depender da natureza da empresa, para contratar mais gente, para investir mais em logística, mas eles vão pegar esse dinheiro para investir no próprio negócio, fazer o negócio crescer. Geralmente são as empresas menores. Aí, geralmente quando as empresas crescem bastante, elas viram empresas de dividendos. Por quê? Porque são ações de empresas que já são grandes demais, elas não têm muito mais para onde crescer. E aí, o que ela faz com todo o lucro que ela gera? Ao invés dela investir no próprio negócio, porque ela já é uma grande empresa, ela já tem a maior parte do market share, o que é isso? Market share, ela já tem a participação no mercado, ela é uma das empresas mais relevantes do segmento dela, de onde ela atua, ela não reinveste no próprio negócio, ela remunera os seus acionistas por meio de dividendos. E aí, o que ela faz com todo o lucro 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 que